Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ninguém marcou o Marinho, ele partiu do campo de ataque quando viu, já não dava mais para o Baço pegar, esqueceram do Marinho, o Fortaleza não esqueceu do Marinho, o Pochettino deu na medida para o Marinho tocar na saída do João Paulo, abriu o placar na Vila. Braga e cara o Tinga, solta mais atrás no Soteldo, Soteldo passou do Pochettino, costurou, rabiscou Soteldo, levou, ele com a bola bateu para o gol, tem visu de Benevenuto de novo é para a música, foi cortando cortando, cortando, na hora de bater para o gol Benevenuto mete o pé na bola, é escanteio para o Santos, nela está Lucas Lima levantamento segundo o pau, Messias Ricardo faz a defesa se o Bahia fizer um gol lá, o Santos é quem cai vem levantamento para a área, sensacional João Paulo espalma o goleirão do Santos para impedir o gol do Lucero, de novo para você levantamento do Marinho, o Lucero se antecipou o baço, João Paulo no puro reflexo sensacional para salvar o Santos só depende dele, Lucas Lima tenta o lançamento, Tinga deixa passar ela sobra lá para Julio Furt, Furt vem cruzamento para o Marcos Leonardo, tira de qualquer maneira Pacheco vem Soteldo na bola vem levantamento, primeiro pau Furt, defendeu o João Ricardo de novo é para você, cruzamento do Soteldo na cabeça do Furt, foi lá no cantinho o João Ricardo para pegar ainda deu azar o Marcos Leonardo que era um sobrou no pé dele desce o Santos vem o lançamento Paulo na área, Marcos Leonardo de cabeça João Ricardo faz a defesa autorizado Lucas Lima vem levantamento Messias Messias GOOOOOOOL Messias 24 a camisa dele no escanteio cobrado com perfeição pelo Lucas Lima na cabeça do Messias o Santos fez 8 gols de bola aérea é um dos times que mais conseguiram fazer gols assim vem Soteldo ele contra o Tinga Soteldo para lá, para cá tira o Tinga para dançar vem Soteldo vem levantamento para o fute para o meio para o Marcos Leonardo tira a Tite ao vem Lucas Lima solta na direita Lucas Braga faz o passe no meio Bruno Pacheco abre pinga essa bola para o Lucero sai na marcação dele Jair Lucero vem o passe mais atrás para o Zé Oelisson corta o Soteldo Zé Oelisson batando para o gol e batando para fora o Crispim viu e deu nele Pikachu ele contra o Inocenso vem cruzamento segundo pau Lucero para fora estava impedido o Lucero não ia valer se essa bola entrasse o Santos está caindo em campo mas o Santos luta porque o Santos é gigante porque o Santos tem uma camisa pesada bateu para o gol o Silveira em cima do João Ricardo solta mais atrás do Gabriel Inocenso outra vez no Soteldo Soteldo joga essa bola para dentro da área subiu o Messias vai sobrar do outro lado para o Silveira para dentro da área de novo subiu brigou o Lucas Braga torcida do Santos pede pênalti tem impedimento marcado do Silveira está indo lado do lado esquerdo o Lucas Lima e agora está sem goleiro o Santos está sem goleiro o Santos o João Paulo vem aqui no meio do campo e aí vem a batida para o gol do Lucero e aí vem a batida para o gol do Lucero o Santos futebol clube está rebaixado para a Série B de 2024 gol do Fortaleza gol do Lucero o Fortaleza faz o segundo gol o Fortaleza vai terminar entre os 10 do Campeonato Brasileiro numa presepada do João Paulo João Paulo manda desespero o erro de passe e aí o Lucero viu estava sem goleiro mandou para o gol e o Santos está rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história e o Fortaleza deixando o campo de jogo invasão de campo aqui na Vila quer ficar por dentro de tudo sobre o seu time então acessa lá E é claro que tem muita imagem e meme para mandar para os seus amigos e zoar os rivais. A roupa era só para chamar sua atenção até o final do vídeo.